olá pessoal boa tarde seja todos bem-vindos ao meu canal hoje mais um final de semana trazendo liços para passear e fazendo um vídeo aqui olha que lindo gente a flor do espargas espagos olha que linda olha que dia maravilhoso olha essa água como que tá linda aqui hoje tá cheio de gente fazendo churrasquinho olha que linda gente coisa mais linda olha tá vindo buscar a mamãe papai mandou eita aqui mamãe anda anda vai buscar o papai Ulisse vai buscar o papai anda meu amor vem buscar a mamãe anda anda Ulisse olha que felicidade mamãe ai eita gente olha a felicidade do Ulisse vem mamãe anda de novo de novo vai buscar o papai vai anda mamãe vem cá anda anda vem 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 Ulisse anda ficou cansado mamãe cachorro ai gente que lindo olha quantas flores gente coisa mais linda que maravilha olha as coisas que Deus faz olha olha pra isso olha que linda essa beleza essa belezinha toda aqui na beira da praia aqui em Portugal no Rio Sado olha lá vem Ulisse buscar a mamãe Tomando água salgada Ulisses Socorro Pois Vem mamãe Olha gente que lindo Todo lugar que você olha aqui na beira da praia Tem essa florzinha amarela Que é do espargos Só que esse aqui é amargo E é isso aí pessoal Mais uma aventura do Ulisses Pra vocês Vem mamãe Anda Vem Ulisses Aqui Ele não quer deixar o papai sozinho Olha Trazendo presente pra mamãe Toma Ulisses Ó Aqui ó Vai procurar o papai Vai procurar o papai Ulisses Papai sumiu Vai Vem 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 Olha que lugar maravilhoso, gente Pra passar o final de semana Um sábado Lá no fundo Um barquinho Olha as águas como estão hoje Um barquinho Um barquinho Cadê o papai? Cadê o papai, mamãe? Cadê o papai? Vai buscar o papai, vai Não, não precisa ser sujado Senta, senta Isso Fica aí, fica Fica Eita, o Luiz tá mandando água salgada Jesus É isso aí, pessoal Mais um videozinho Pra mostrar as aventuras do Luiz Nos final de semana Muito obrigada a todos Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Curte, compartilha Deixa o seu like Se inscreva E fica todos com Deus E um bom final de semana a todos Beijo Tchau, tchau 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 Tchau